O pior acidente da história da aviação brasileira pelo número de mortos levanta uma série de questões sobre a visível falta de segurança no espaço aéreo brasileiro. Segundo especialistas, a malha aérea precisa de 9 bilhões de reais para oferecer segurança e conforto aos viajantes. Duas tragédias separadas por menos de 10 meses e o apagão aéreo ganhou dimensão de colapso do setor, alertam especialistas. Desde 2003, o total de passageiros nos voos domésticos cresce em média 13% ao ano. Mesmo após o acidente com o voo 1907 da Gol, não houve recuo no movimento, apenas no mês seguinte. Agora, com o desastre em Congonhas, a perspectiva é diferente, avalia esta economista especialista no setor aéreo. A gente já vive um apagão, não é uma coisa que vai acontecer, é uma realidade que já está aí há mais de ano, a realidade do apagão aeroportuário. E junto com essa questão, são levantados outros pontos como definição de competências, planejamento estratégico, relacionamento setor público com setor privado, que precisa ser solucionado para dar um andamento a essa questão dos investimentos. O aeroporto de Congonhas, no coração de São Paulo, é o exemplo mais claro da superlotação e do comprometimento da infraestrutura aérea do país. Até o fim do ano, serão mais de 18 milhões de passageiros, 54% mais do que a capacidade operacional, de 12 milhões. Segundo um relatório da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, enviado à CPI do apagão aéreo da Câmara, no mês passado, até 2015, 19 dos 28 principais aeroportos do país estarão saturados, a exemplo do que acontece em São Paulo. O programa de aceleração do crescimento, o PAC, e o orçamento da Infraero, destinam 3 bilhões de reais para investimentos nos aeroportos do país até 2010. Mas, segundo especialistas, o valor necessário para resolver a crise equivale a três vezes esse orçamento. Daí a urgência das parcerias com a iniciativa privada. Mas, para isso, segundo Amariles Romano, falta definição de estratégia e de regras claras para o setor. E não dá para imaginar um governo que vai arrecadar mais do que já está fazendo hoje em dia, para suprir essas questões. Então, é fundamental a questão da parceria pública e privada. Não é à toa que esse é um modelo vencedor mundo afora, porque não tem outra solução.